Tutu gutu, oh oh, tutu gutu, oh oh, tutu gutu, oh oh Então vai Vem com tudo, senta-no com força, vem com tudo, senta-no com força O bolsa, senta na piroca louca, ô bolsa, senta na piroca louca É a nova geração, ai Vem com tudo, senta-no com força, vem com tudo, senta-no com força Ô bolsa, senta na piroca louca Ô bolsa, senta na piroca louca Tá debaixo de levar, olha esse beat Caralho, hein O brabo tem nome, Didi dele A rovinha desceram no palco, travando a porra da xereca Vai me dando xerecada Essa é pras novinha do rabão Que vai pro baile causar grandão Torantão, pacotão no chão Torantão, pacotão no chão Vem com tudo sentando com força Vem com tudo sentando com força Ô bolsa, senta na piroca louca 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 Tá debaixo de levar, olha esse beat Caralho, hein O brabo tem nome, Didi dele A rovinha desceram no palco, travando a porra da xereca Vai me dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado Dando xerecado, dando xerecado Dando xerecado Dando xerecado, onde joga xereca na minha cara Vai me dando xerecado, dando xerecado Dando xerecado, dando xerecado Dando xerecado, dando xerecado Dando xerecado Safado Essa é pras novinha do rabão Que vai pro baile causar grandão Tão, 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 tão Pacotão no chão Tão, 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 tão Pacotão no chão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado